Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leitura para o signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, então peço por gentileza que adapte ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixa o like de vocês e o comentário aqui me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? É muito importante para mim, tá bom? O YouTube entende que o conteúdo é relevante. Leituras particulares, na descrição dos vídeos tem o número do atos, como também no campo comunidade, tá joia minha gente? E bora lá! Signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, energia do mês de junho, tarô, bora! Signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Dois de espadas, vamos ver aqui do que que se trata esse dois de espadas, o porquê dessa carta. Dez de paus, uma mente cansada, né minha gente? Querendo finalizar ciclos aqui. A mente de vocês tá começando a trazer muitas dúvidas, né? Não sabe mais pra onde segue, vamos ver o que mais. Esse dez de paus, rainha de espadas, a vontade de jogar tudo pro alto. Fernanda, quero jogar tudo pro alto. Quero seguir minha caminhada sozinho e sozinha, quero ir em busca das coisas que eu acredito, do que eu julgo ser certo para mim, né? E muitos pra mim vão tomar essa decisão. Eu vejo também uma finalização de ciclo mesmo, por conta dessa questão de vocês se sentirem cansados nesse mês. Pode ser com relação aqui a trabalho, pode ser com relação até a própria jornada, até a própria vida de vocês. Então, eu diria gente, que esse dez de paus, ele vem muito com relação aqui a fazer uma limpeza, sabe? É uma limpeza. Eu sinto muito isso, por conta dessa questão da rainha de espadas. A rainha de espadas sendo a energia de vocês nesse mês de junho, mas diz o quê? Que é vocês realmente dando as costas, tá? Dando as costas pras pessoas, dando as costas pras situações que cansam vocês, até mesmo pessoas do signo de touro saindo aí de trabalho, porque não aguentam mais, né? Temos aqui um excesso de responsabilidade, temos aqui uma carga realmente que pra vocês tá pesada, então é como se fosse uma tomada de decisão certeira, no sentido de que eu quero a minha paz, eu quero ter aqui a minha liberdade de fazer as coisas da forma que eu acredito que eu tenho que fazer, sem ter ninguém em torno, sem ter ninguém falando na minha cabeça, saindo de situações que trazem pra vocês aqui algum tipo de discórdia, algum tipo de briga, entende? Então parece que são vocês mesmos querendo se libertar das coisas, as as de copas no fundo do maço. O que me traz aqui que é vocês querendo se preencher emocionalmente, certo? É vocês querendo se sentir bem. Então por conta dessa questão que está de alguma forma dentro do campo emocional de vocês e que realmente energeticamente, mentalmente, está trazendo pra vocês aqui um peso, eu sinto vocês jogando muita coisa pro ar. E é pra mim uma atitude muito do taurino e da taurina nesse sentido aqui de que não quero mais. Eu não quero mais pessoas, eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais... São atitudes que estou tomando de forma certeira, depois de muito pensar, né? Rainha de pausa, ela é muito... Perdão, rainha de espadas, ela é muito objetiva, né? Ela faz as coisas, ela age da forma que ela acredita que é o certo. Entende? E se vocês estão interagindo com alguém aqui, eu diria que esta pessoa é uma pessoa que traz pra vocês um faro, né? É uma pessoa que discorda de algumas coisas e isso aqui traz pra vocês essa questão aqui do cansar. Só que é uma pessoa que não se importa com relação à forma como vocês taurinos e taurinas se sentem. Entende? Por quê? Porque essa rainha de espadas, ela está de costas aqui, ou seja, ela está pouco se importando. Certo? Pouco se importando como você taurina e taurina de repente está pensando sobre o que você fala. É alguém que parece que causa algum tipo de situação que é desagradável, mas não se importa pra onde isso vai. O que faz com vocês? De que forma que vocês se sentem? Porque é uma pessoa que não se apega a emoções, não se apega a que há... É uma pessoa que ela é muito mais racional, né? Independente de homem ou mulher. Então, é alguém que não se importa, né? Traz essa questão de individualidade. Entende? Traz essa questão de que eu faço as coisas mesmo da forma que eu acredito, que não demonstra o sentimento, não demonstra se você, taurina e taurina, está se sentindo bem com algo que eu falei pra ti ou não. Se isso pra você já tá cansado ou não, a forma como você se sente ou não, pra mim não me importa. O que importa é aquilo que eu acredito que é certo e correto para mim. Então, realmente, tem uma energia aqui de individualidade. Sejam vocês taurinos, seja essa pessoa com quem vocês estão interagindo. Certo? Mas o as de copas no fundo do máximo me fala do quê? De vocês querendo, assim, se libertar, né? De vocês percebendo que se vocês estão em algo com alguém, essa pessoa não vai entregar pra vocês, de repente, o que vocês gostariam de vivenciar, se estamos falando de campo emocional. Mas eu sinto que vocês querem fazer isso em silêncio. Eu quero construir o meu império. Eu quero pensar lá no meu futuro. Eu quero ter pessoas ao meu lado que realmente sejam verdadeiras. Não pessoas que fiquem entrando na minha vida pra querer causar. Pra querer ficar dando pitaco. Pra olhar pra minha cara e falar que tá certo. Que, de repente, eu sou o errado ou a errada da história. Então, realmente, pra mim, me traz uma energia de pessoas do signo de touro. Cansados e cansadas de situações, trabalho, chefe, família, relacionamento. Aqui vocês estão querendo, vocês estão em um momento aqui de explodir, né? A explosão. Signo de touro tá aqui numa questão de que não quero mais. Eu quero silenciar. Construir a minha caminhada em busca das minhas coisas aqui quietinho. quietinha, sem ninguém falando, sem ninguém dando pitaco. Sem ninguém que sabe. Tem muito isso aqui. E o que mais? Oito de ouros. Não falei? É o trabalho. Eu quero trabalhar. Parece que tem uma confusão, realmente, aqui. Alguém fica dando pitaco com relação ao que vocês estão querendo fazer. Eu sinto discórdias aqui. Gente querendo, né? Falar pra você o que é certo e o que é errado. Entende? Enquanto que você tá querendo construir. Vamos ver o que mais. Por isso que eu sinto aquela questão de que eu quero ficar sozinha e sozinha. Olha, nove de espadas, né? Não estão conseguindo. Existe aqui, realmente, uma situação que vocês vão finalizar. Pra por quê? Porque tá atrapalhando vocês. Oito de ouros com nove de espadas. Né? Aqui tem uma preocupação, sabe? Onde eu vou chegar? De como que vai ser o meu futuro lá na frente? Será que o que eu tô fazendo realmente é pra mim? Realmente vai dar certo? É por ir. Mas aqui, taurena e taurena que tá se sentindo dessa forma é por conta de energias externas que estão aí querendo moldar vocês. Eu vou dizer dessa forma. Querendo falar sobre o seu trabalho. Pessoas que, de repente, não estão te apoiando. Talvez você esteja querendo aí fazer, abrir seu negócio, colocar a mão na massa com relação a algo que você acredita que realmente vai dar certo. E não tem o apoio aqui. E aí, se fosse ser... Se é isso, na realidade, né? É como se tivesse que você, taurena e taurena, olhar e falar É isso que eu quero, é o que eu vou fazer e ponto final, né? Eu não necessito do apoio das pessoas para ir em busca daquilo que eu quero. Porque aqui tem um atrapalhar mesmo. Valete de ouros. Quando vai chegar a minha oportunidade? Né? Aqui, realmente, essa rainha de espadas, esse valete de ouros, me fala realmente de alguém que oferta até algo para vocês. Entende? Existe uma proposta. O que mais? Eita, ela passa aí. Seis de copas. A carta da temperança. Então, eu vou falar para vocês aqui o seguinte. Que vocês, taurenos e taurinas, nesse mês aqui, ó. Seis de espadas no fundo do maço, dando as costas. Dando as costas realmente para uma situação. Por mais que eu quisesse ficar, por mais que eu goste das pessoas, por mais que eu goste deste trabalho, por mais que eu goste desta pessoa que está comigo dentro deste relacionamento, para mim já deu, já chega, eu vou embora. Porque o seis de espadas, ele é uma carta que a gente muda a nossa mentalidade, a gente aceita algumas situações, entende que passamos por algum tipo de situação onde, de repente, nós mesmos permitimos, né? Demos acesso, mas é uma hora a gente cansa. Todo mundo tem limite. O limite de vocês, taurenos e taurenos, chegou. Porque aqui, o que eu sinto são vocês aqui preocupados, né? E para mim, isso vem muito com relação a algo que vocês estão fazendo. Será que as portas vão abrir para mim? O mensageiro da oferta? O valete de ouros, ele é o mensageiro da oferta. E aí, o seis de copas, com a carta da temperança, fala que realmente vocês vão deixar questões para trás. Então, todo pensamento, saudade, tudo aquilo que vem a você à tona, todas as suas lembranças, você vai realmente deixar para trás e vai buscar se equilibrar. Por isso que a sua caminhada, taurina e taurina, é sozinha. Ó, vocês estão percebendo que vocês estão dentro de um contrato, de um relacionamento, algo assim, onde a pessoa está tentando manipular vocês. Oito de espadas, a carta do aprisionamento. Alguns taurinos e taurinas perderam, de alguma forma, a... Não vou dizer aqui o amor próprio, mas o bem-estar, de você se olhar e falar assim, nossa, estou bem, estou me sentindo bem comigo. Então, é como se vocês entraram dentro de uma situação com alguém, ou até mesmo num trabalho, porque aqui essa rainha de espadas pode ser um chefe que não reconhece, né, o que vocês entregam e muitas das vezes, às vezes, fica criticando e não elogia, entende? Enquanto que vocês estão fazendo e aí vocês ficam pensando, cara, mas será que tem uma outra oportunidade para mim dentro do meu caminho de trabalho? Será que tem uma outra oportunidade nesta minha vida? Então, realmente, vocês, abrindo os olhos de vocês e percebendo que vocês estão numa situação que trouxe para vocês a paralisação de algo que está sendo sacrificante. Eu sinto que é como se tivesse pessoas do signo de touro que, às vezes, se olhassem no espelho e não se enxergassem mais. Não se enxergassem mais. Por quê? Porque estão dentro... Peraí, meu gente. Ai, meu pai amado. Porque estão dentro de uma situação que está aprisionando vocês. Alguém está tentando manipular uma situação. Algum tipo de contrato, um relacionamento, entende? Seja esparas. E por conta disso, vocês seguem o baile de vocês. Vocês não permanecem dentro deste contexto. Então, aqui, ó. Nove de ouros. O que eu falei? Vocês vão ficar sozinhos. Independente da carta do Papa. Energia de vocês, taurinos. Eu busco correr pelo certo. Eu busco ser justa e justa. Entende? Porque o Papa, ele é isso. Eu sei da minha capacidade. Eu sei do meu conhecimento. Eu sei que eu posso, de alguma forma, agregar na vida das pessoas. Então, não tem pra quê ou por quê eu ficar dentro de um contexto onde a pessoa ou as pessoas, de alguma forma, ficam tentando me colocar para baixo ou não me apoiam em algo que eu quero fazer. Eu preciso de quem? Da minha fé. Do meu Deus. Da minha espiritualidade. É deles que eu preciso. E pra mim, taurino, taurina, nesse mês de junho, vocês vão se apegar muito aqui à fé de vocês. Porque é uma decisão que vocês vão ter nesse mês de realmente deixar coisas para trás para batalhar sobre o que vocês querem na vida de vocês. E vocês vão contar, sim, com a espiritualidade. É como se vocês dissessem assim. É eu e Deus. E ponto final. E vocês vão construir o império em silêncio. Vocês vão em busca daquilo que vocês querem em silêncio. Vocês não vão falar. Muitos de vocês aqui vão silenciar. E quando eu falo silenciar, é no seguinte sentido. As pessoas vão vir falar as coisas para vocês, dar pitaco ou qualquer coisa do gênero. Vocês não vão abrir a boca. Eu não sinto isso. Eu sinto vocês olhando para a cara das pessoas e fazendo assim, hum, tá bom. Entende? Tá bom. Tá, tá bom. Ah, porque as pessoas falam, tá bom. Vocês não vão dar atenção. Por quê? Dois de espadas com nove de ouros. Eu me liberto, certo? Eu vivo, eu aceito o que eu tenho que aceitar aqui. Eu vivencio, eu percebo, eu olho, eu analiso, eu avalio. Eu passo pelas situações que eu tiver que passar. Eu me coloco em momentos de descanso a título de pensar. Porque depois do dois de espadas, nós temos o três de espadas. Que fala daquela dor que sentimos dentro do nosso campo emocional. Certo? Depois vem o cinco de espadas, onde traz aquela questão, perdão, quatro de espadas que vem como a inércia. Então, é aquele momento em que eu paro para poder refletir, né? Eu travo a minha mente com o intuito de ter uma clareza com relação a algo. Faço uma análise muito fria e calculista. Realmente aceito que estava dentro de uma situação, de um contexto, onde eu permiti, talvez não era mais para mim. E tá tudo bem. E eu sigo o meu bairro. Porque eu quero o meu nobre de ouros. E eu quero a minha colheita. E eu percebo que a minha colheita não depende de ninguém, apenas de mim. Então, aqui tem pessoas do signo de touro que sim, vai sair de trabalhos. Que sim, vai sair de relacionamentos. Seis de espadas, perdão, seis de copas e a rainha de espadas. São vocês deixando as lembranças do passado para trás. São vocês deixando pessoas para trás. E seguindo a caminhada de vocês, sozinhos e sozinhas. Entende? E se vocês têm alguém aqui, essa rainha de espadas, como alguém sendo muito importante, não é uma pessoa... Lembra que eu falei para vocês? Esta pessoa é uma pessoa que não se importa com a forma com a qual vocês se sentem. Não se importa com as lembranças que vocês têm. Que vocês possuem, né? Entende? Para mim, essa rainha de espadas, ela é uma figura que, dentro do jogo de vocês, alguém que caminha sozinha. Um homem, uma mulher que caminha sozinha, que faz as coisas da forma como quer e bem entende. E realmente não traz essa questão de se importar com nada e nem com ninguém. Porque é uma pessoa ruim? Não. É porque é da energia da própria pessoa. É uma pessoa que é realmente muito racional, é muito mental. Entende? E anda da forma, lida com a vida da forma que acredita que está certo para ele e para ela. Entende? A carta da temperança com 10 de paus. Ou seja, preciso me equilibrar porque eu não aguento mais esse cansaço. E aqui é a espiritualidade te pedindo. Para que você tenha paciência porque esse ciclo, ele está se encerrando. Para que você se cure porque esse ciclo, ele está se encerrando. Para que você mantenha atualmente o teu emocional equilibrado porque está se encerrando. Para que você alimente aqui o otimismo, a alegria, a positividade dentro da tua vida. Então, para mim, Taurina e Taurina, nesse mês, vocês realmente irão focar também no trabalho de vocês. E acredito que estão somente no trabalho. É muito mais na vida de vocês, é muito mais sobre o que vocês querem para vocês, onde vocês querem chegar. Porque a mente, ela já está cansada e vocês não aguentam mais. Nove de espadas. Agora, se estamos falando aqui, depois eu faço as leituras de relacionamento, né? O que eu sinto aqui é que realmente, para mim, veio muito forte mesmo essa questão aqui da rainha de espadas. Que pode ser alguém que esteja dentro de um relacionamento com vocês, sim. E aí, se for, pode ser uma pessoa que lá atrás, eu vou dizer aqui, de repente, há uns, sei, uns dez meses atrás. Algo assim, eu não sinto que é tão longe, tão distante. É alguém que não entregou para vocês, de repente, o que vocês gostariam de vivenciar dentro dessa área, dentro desse campo emocional de vocês. E pode ser uma pessoa que hoje, hoje, né? A mentalidade esteja um pouco mais aqui tumultuada. Porque o que eu sinto é que, independente de ser um homem ou uma mulher, a rainha de espadas está me remetendo muito às emoções, às emoções desta pessoa. Então, para mim, viria aqui realmente um arrependimento de olhar e falar assim, poxa, eu poderia realmente ter lapidado este olho e construído algo com o taurino e com a taurina. Porque eu sinto uma energia de duas pessoas que estavam dentro de um relacionamento que ficavam batendo de frente. Batendo de frente. A todo momento, batendo de frente. E que, de repente, algo poderia ter dado certo, mas não deu por conta dessas diferenças. Por conta dessa questão de ficar aqui batendo de frente um com o outro. E existe alguém dentro deste contexto que, por algum motivo, uma circunstância, hoje sofre. E que gostaria, de repente, de tentar fazer as coisas de forma diferente. Ou que, de repente, espera vocês que tragam aí pra ele, pra ela, essa oportunidade. Que deem novamente, ou se deem novamente essa oportunidade. Ou alguém espera, tá? Que taurino e taurina vai em busca, vai atrás disso. Ou são vocês. Entende? Ou alguém realmente para pra avaliar que poderiam ter construído realmente algo. Porque, ó. Se tivéssemos conseguido resolver nossas diferenças. Entende? Se tivéssemos conseguido sentar e conversar. E, de fato, falar a respeito de como nós estávamos nos sentindo. E não levado isso pra uma guerra. Pra uma discussão. Pra poder ver quem que vencia. Quem que sairia vitorioso dessa situação. Muito provavelmente, hoje, nós estaremos aqui estáveis. Né? Curtindo a nossa vida juntos. Porque o Dois de Espadas também fala de duas pessoas. Fala da dualidade. Entende? Então, é como se, quem sabe, um dia, né? Ou será que o taurino é a taurina? Perdão, gente. Pensa sobre o passado, de repente. Será que existe ainda uma esperança entre nós para construirmos algo? Adapte, é o momento de vocês. Mas, eu vou ser muito sincera. Mas, eu sempre sou. Eu sempre sou muito sincera. E, pra mim, vocês aqui, ó. Vão realmente dar as costas pra todo mundo. Todo mundo. Vocês vão olhar e vão falar. Chega, não quero mais isso. Não quero, com perdão da palavra. Enche-se um destaco mais na minha cabeça. Se eu estiver aqui em busca das minhas coisas. Sozinho e sozinha. E fazer a minha caminhada, eu vou. Porque eu prefiro ter paz na minha vida do que ter razão. Então, eu vou fazer as minhas coisas sozinha. Passei por tudo que eu tinha que passar. Aprendi tudo que eu tinha que viver. Avaliei, sofri. E agora, eu sigo sozinha e sozinha. Não quero mais ninguém na minha vida. Não digo que, de repente, vocês não venham mais pra frente. Se abrir e querer conhecer alguém emocionalmente. Não é isso. Eu digo que, hoje, vocês estão saturados. Então, é como se vocês quisessem buscar um... Vocês estão querendo ficar aqui na energia de vocês. Entende? Eu quero ficar um pouquinho na minha solitude. Eu quero ficar um pouquinho comigo. Eu quero vivencer um pouquinho a minha vida. Eu quero ter a minha liberdade. Fazer as coisas que eu quero da forma que eu quero. Sem ter que ficar dando satisfação para nada e para ninguém. Eu quero sentar aqui e fazer o meu trabalho. Estar compenetrada e compenetrada com algo que eu estou fazendo. Porque eu quero crescer. Afinal de contas, eu quero o meu nome de ouro. Eu quero a colheita. Eu sei que eu vou colher algo. A certeza de que lá na frente eu vou colher algo. Então, pra mim, são vocês realmente muito mais aqui afundados no trabalho de vocês do que querendo estar dentro de relacionamento. E se tem alguém aqui esperando o retorno de vocês, eu acredito que essa pessoa vai ficar esperando. Alguém vai ficar esperando. Eu não sinto que vocês taurenos e taurenas vão atrás, não. Porque vocês estão bem cansados, mas também muito centrados e certeiros no que vocês querem na vida de vocês. Ou seja, como se não tem mais dúvida do que eu quero. Entendeu? Signos envolvidos na mesa. Libra, gêmeos, aquário. Ares, leão, sagitário. Touro, brujem, capricórnio. Câncer, escorpião, peixes. Temos todas as energias. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Sagitário. Não se apeguem aos signos, ok? Inscrevam-se, minha gente. Deixem o likezinho de vocês. Ativem o sininho, tá bom? Comentem, compartilhem o vídeo, tá certo? E bora de baralho cigano, pra gente poder confirmar e ver o que o baralho pode falar pra gente a respeito aqui dessa energia. Signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. A aliança. O anel, né? Mas retrata um contrato, retrata uma aliança, uma parceria, um relacionamento. Aliança com quem, baralho? Signo de touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Cartas que caem no chão eu não leio, tá joia? A aliança consigo. Pra mim é que vocês vão ter aqui a clareza com relação a algo. Mas eu sinto que tem uma aliança, sim, que se fortalece. Mas como veio a carta do sol e a carta do sol me entra muito numa vibração de vocês, de vocês se fortalecendo. Então é como se eu sentisse que vocês casassem mais consigo, com a sua energia. Com a sua positividade. Com aquilo que você acredita. Com a sua vibração. Entende? Porque parece que existe a necessidade, vamos dizer assim. Entende? A carta da âncora aqui que eu falei, vocês vão casar com o trabalho. A carta das nuvens no fundo do mar. Se eu saio de uma confusão mental. Certo? Porque aqui a nuvem é elementuar. Então, numa mente que estava turbulenta, começa a ter clareza. Então, pra mim, são vocês realmente aqui. Tendo uma aliança consigo. Porque a âncora fala do trabalho. Com a minha estabilidade. E aí, o sol, ele me vem muito como sendo a energia de vocês, taurinos e taurinas. Podemos falar de uma outra pessoa? Podemos. Aqui tem um contrato. Aqui tem uma aliança. Tá certo? Com alguém que pode estar aqui envolvido no campo profissional de vocês. Porque tem a carta da âncora. Como também me fala do surgimento de uma nova parceria. Que traz uma nova estabilidade. É uma outra energia. Por que eu estou falando de uma outra energia? Por conta da carta do sol. E o sol, ele acende. Então, eu não sinto que é um relacionamento que vocês já vivenciaram. Eu sinto que isso aqui é algo novo. Porque o sol, ele renova. Ele nos renova energeticamente. Ele nos traz a vibração da positividade. Então, vocês tendo uma clareza, pode ser também, com relação a alguém. Uma aliança. Vocês vão perceber que, de repente, até dentro do campo de trabalho de vocês, existe alguém que realmente é parceiro e parceira. Mas eu também sinto taurino e taurina casando-se com a sua própria energia. Com aquilo que te movimenta. Que te faz vibrar. Que te traz realmente alegria. Entendeu? E que tá muito voltado aqui pra algo que você quer na sua vida de estável. Tá certo, minha gente? Essa leiturinha que eu tenho para vocês, signo de touro. Eu espero, de alguma forma, ter agregado, ter acrescentado valor. Gratidão imensa. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo.